DJ Omex O curdo Já não me admira O que me admira É a forma de curmear DJ Batex DJ da mana Olha o pai da lua e pão do monete DJ Omex DJ Batex Tá na moda ter marido E namorado Tá na moda ter marido E namorado Tá na moda ter marido E namorado E namorado Marido e polícia Anamorado é fag E paga bem Tá na moda ter marido E namorado Marido e polícia Anamorado é fag E paga bem Tá na moda ter marido E namorado Marido é polícia, namorado é fã, que paga bem Tá na moda, tem marido e namorado Marido é polícia, namorado é fã, que paga bem Tá na moda, tem marido e namorado Dizem que o corno é sagrado, mas não concordo Ai meu Deus, a mulher como as confiava Me forminhava assim hoje em dia Dia e noite eu que bombava Pra ver se ela coma bem Madrugava pro hospital Mexi todos os meus fundos Hoje em dia tudo mudou Caminhos da escola ela ceseu Figa bastante, solta meu pito PJ e o amigades Pistiri que fica bastante, solta meu pito Fázinho, contra Tá na moda, tem marido e namorado Tá na moda, tem marido e namorado Tá na moda, tem marido e namorado Tá na moda del marido de namorado Marido é polícia, namorado é fã, que paga bem Tá na moda del marido de namorado Marido é polícia, namorado é fã, que paga bem Tá na moda del marido de namorado Oi Legarina, fatiga e fatiga e fatiga Mas ponha isso na vossa meta Quem fatiga é fatigado, quem roubei também será rompido Depois de muito tempo osenta Pai da nua é vosso brochô Muitas pensaram que ela acabou, não acabou Só relaxou, dava assistir e vos aplaudir O pé da nua é irresistível, foi do Canzenga Redisate, reconheço, não te vou esquecer O meu abraço vai pra você Muitas pensaram que eu acabei, não acabei Simplesmente só relaxei, dava assistir e vos aplaudir Manda um abraço pros F4 Que somos da mesma quebrada Graças a Deus D.J.U.A.M.E.C.I.A. Tá na moda del marido de namorado Maris da polícia namora de fã que paga bem Maris da polícia namora de fã que paga bem Maris da polícia namora de fã que paga bem Maris da polícia namora de fã que paga bem Maris da polícia namora de fã que paga bem Maris da polícia namora de fã que paga bem Maris da polícia namora de fã que paga bem A voz da nossa boa é pecado, a voz da nossa dama é pecado, mamãe, pra lhe dar, O CIDADE NO BRENDA 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 NO BREN Não diga que eu não tá aprendendo Vamos lá, tá mais sensível